Pacientes com espondiloartrose anquilosante. Esses pacientes possuem direito à isenção de imposto de renda? A que situações isso se aplica? Como formular o requerimento para ter direito à isenção do imposto de renda? É sobre isso e mais coisas que eu vou explicar para vocês agora. Sim, é plenamente possível no caso dessa doença, a este paciente obter a isenção do desconto de imposto de renda, desde que seja um aposentado, um pensionista ou um reformado. Em qualquer uma dessas situações, é plenamente possível a esse paciente obter a isenção do pagamento do imposto de renda. Bom, num primeiro momento, você sequer precisa de um advogado para fazer esse requerimento, porque sua primeira tarefa será reunir os documentos comprobatórios da doença e, claro, formular, então, ao órgão que paga a você esse provento, formular um requerimento pedindo a isenção do desconto. Se esse órgão não lhe responder ou se ele recusar a você esse direito, saiba que é plenamente possível constituir um advogado especialista em direitos da saúde e entrar com uma ação judicial buscando, então, a isenção, buscando, então, o fim do desconto do imposto de renda dentro dos seus proventos. Nesse caso, você, então, procurará um advogado e esse advogado vai elaborar uma ação judicial com um pedido de eliminar. Este pedido de eliminar, quando bem embasado, respaldado, por exemplo, por documentos clínicos, ele poderá ser deferido pelo juiz e, logo no início do processo, pode ser possível a você se livrar dos descontos de imposto de renda. Portanto, vamos lá. A primeira grande tarefa que você tem é reunir os documentos comprobatórios da sua doença. A segunda tarefa é fazer o seu requerimento ao órgão administrativamente. Se esse requerimento for recusado ou simplesmente não for respondido, tendo a prova de que você solicitou, procure desde logo um advogado e este profissional poderá, então, buscar na justiça a isenção, o fim do desconto de imposto de renda dentro dos seus proventos. É também possível buscar a recuperação de valores que foram pagos indevidamente por você nos últimos cinco anos. Ou seja, se você tem a doença há mais tempo e nunca fez esse requerimento, ou se simplesmente não lhe deram resposta, ou se recusaram a você esse direito, saiba que nos últimos cinco anos é possível a você recuperar valores que foram pagos indevidamente a título de imposto de renda descontado nos seus proventos oriundos de, novamente, pensão, reforma ou aposentadoria, de forma que isso não se aplica àquelas pessoas que estão na ativa recebendo regularmente seu salário. Não importa quando foi que você contraiu essa doença, não importa, por exemplo, se foi antes ou se foi mesmo depois da aposentadoria, pensão ou reforma. É plenamente possível lutar por esse direito na justiça. Existem dezenas, ou melhor, centenas, até milhares de decisões judiciais respaldando pacientes sobre esse tipo de doença. E, claro, você pode lutar pelo seu direito via um advogado especialista em direitos da saúde. Reúna a sua documentação, tenha a prova da doença, prova do requerimento administrativo e, com isso, lute. A justiça tem respaldado casos como o seu. Boa sorte, conte conosco. Qualquer coisa, deixa aqui o seu comentário no canal e a gente volta para esclarecer. E até o próximo vídeo.